Oiê, bom dia gente, tudo bom com vocês? Bom, fiz um vídeo de comprinha da semana passada, tinha dado 17 e alguma coisa, e essa semana aqui fiz outra comprinha pra semana, umas coisinhas que estão faltando, deu 20 e alguma coisa, achei que comprei menos coisa do que a semana passada e deu mais, mas é claro que são itens aí que são mais caros, então bora lá ver o que eu comprei e o preço de cada coisa aqui em Belmonte. Olha gente, a compra total então dessa semana deu 23,73, mas eu acho que foi porque, olha, a manga que eu comprei é cara, comprei três vinhos, comprei maionese, essas castanhas aqui, que agora começou a época, mas ela tá 5 euros o quilo da castanha, então tá mais cara também, comprei essa amêndoa que também é cara, por isso que não é que é caro, né, que é um preço um pouquinho maior aí do que as coisas mais comuns aí do dia a dia, né, que nem ovo, essas coisas é claro que é mais barato. Bom, vamos lá então ver o preço de cada coisa, deixa eu dar um foco aqui, peraí. Bom, vinho leve, cada um ficou R$ 1,94, esse aqui, eu queria na verdade aquele Mundos, que eu acho mais gostoso do que esse, mas como não tinha, né, acabei comprando de novo esse aqui, que também é gostosinho, tanto quanto o Mundos também, mas eu gosto mais daquele lá. Comprei um branco, um rosê, então foi R$ 1,94 cada um. E esse pegões aqui, que ele é da Península de Setúbal, é um tinto que eu comprei, eu não conheço ele, se eu conheço, faz tempo que eu não tomo. O pegões saiu R$ 1,99 o litro de pegões. Depois eu comprei aqui, a amêndoa que eu compro sempre aqui, ela tá... Amêndoa R$ 2,18, pacotinho de, acho que 200 gramas de amêndoa. Esse Doritos aqui, que eu, na verdade, eu gosto daquele queijo nacho, sabe, mas não tem aqui. Esse Doritos também não é muito baratinho, não, é R$ 1,39 o pacotinho. Sei que não é saudável, mas, ai, de vez em quando, uma tranqueira gostoso, né, gente? Quatro mentos, que é R$ 0,65 cada um, que eu sempre compro também, preço é o mesmo. Maionese, R$ 1,79, é quase meio quilo de maionese, estão quantas gramas? Quatrocentos e trinta ml de maionese, R$ 1,79. Berinjela, foi um euro, uma berinjela, que eu gosto de fazer empanada na airfryer. Corjete, que é a nossa abobrinha, também quero ver se eu faço empanadinha na airfryer. A corjete, R$ 0,68. Abacate, já tá mais madurinho, que eu gosto de tomar com leite, fazer suco de abacate, adoro. Tá, R$ 1,16, eu paguei esse abacate aqui. Manga, manga vião, quase, é, 400 gramas de manga, R$ 3,49, R$ 3,14 essa manga aqui. As castanhas, ficou R$ 2,73, porque deu meio quilo de castanha aqui, R$ 462 gramas. R$ 0,65 cada um, e comprei também esse purê de espinafre aqui, olha, ultra congelado da marca Dia. Eu paguei desse espinafre aqui, R$ 1,19, olha, da outra marca, que é mais conhecida, né? Que é uma marca, eu conheci essas marcas conhecidas, né? Tava 4 e qualquer coisa, esse ultra congelado aqui de espinafre. E no final das contas, esse do dia aqui, mesma qualidade, eu acho que tem essas marcas de mercado, R$ 1,16. Quer dizer, pra que comprar o mais caro, tem a mesma qualidade nos mais baratos, né? Que são a marca do mercado. Bom, essa comprinha, então, foi a comprinha da semana, deu o total de R$ 23,73, e fica aí a dica dos preços de custo de vida aqui em Belmont. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí da comprinha, então, dessa semana aqui. Se gostou, deixa aquele like aqui pra fortalecer o canal, se inscreva se não é inscrito ainda. E eu aguardo você aí mais vídeos, ainda aqui em casa, ou passeando, ou batendo um papo. Tchau, até o próximo vídeo.